Empresa Helios, partindo de Cascavel, no Paraná, com destino a Carazinho, no Rio Grande do Sul. Este ônibus saiu de Juína, no Mato Grosso, passando por Manechal Cândido Rondon. Em Manechal Cândido Rondon, no Paraná, em região, pode comprar passagem conosco pelo WhatsApp. 45DDD-99815-9122. Atendemos todo o Brasil pelas lotéricas Caixa. Moderna Frota, sem leito, 4 telas DVD, tomada USB para o celular. Muito obrigado e tenham todos uma excelente viagem.